Como o professor Wagner colocou, ficou bem claro, não tem 11 titulares, tem 28 titulares. Acho que todo mundo que está aqui no Botafogo, vestindo a camisa do Botafogo, tem condições de estar aqui, tem condições de estar atuando. Então a gente se respeita muito entre nós jogadores, só que cada um está buscando o seu espaço e com os goleiros não é diferente. Eu acho que o Renan, tanto o Renan como o João, estão buscando o espaço dele, eu estou buscando o meu espaço. Se o professor optar por mim, eu vou procurar fazer o meu melhor para ajudar a instituição Botafogo, assim como o Renan e o João. Acho que o Botafogo só tem a ganhar com isso. Gilvão, o Botafogo vai enfrentar uma equipe que vem sendo destacada por todo mundo como uma das possíveis surpresas da competição. O São Bernardo contratou muita gente. Que tipo de São Bernardo vocês esperam encontrar lá no 1º de maio? É um local que a torcida apoia, a média de público ano passado foi 10 mil pessoas. Quer dizer, casa cheia, vocês devem enfrentar. O Botafogo deve ter muita dificuldade lá nesse primeiro jogo, né, Gilvão? Preparado? Sim, acho que como toda estreia, acho que existe dificuldade. Sabemos da força da torcida do São Bernardo. É uma equipe em sessão aí no cenário do futebol brasileiro, né, mas estamos nos precavendo aí. Acho que durante a semana o professor Wagner vai passar alguma coisa para a gente, para que a gente possa ir lá e não ser surpreendido. Começar um Paulistão com o pé direito, um empate fora de casa talvez seria um bom resultado. Conta quanto para o final da competição, para a colocação final na competição, Gilvão? Eu acho que cada ponto que a gente vem a somar é importante, né, mas a gente vai buscar sempre a vitória, né, respeitando a equipe do São Bernardo. Sabemos que lá tem grandes profissionais que estão trabalhando também e vão buscar a vitória, né, mas sabemos que temos condições de ir lá, fazer um grande jogo e sair com resultado positivo. Se isso não vier a acontecer, que venha um empate também, é um ponto muito importante. A gente sabe da competição, a competição dura, né, então vamos trabalhar para que a gente possa estar sempre pontuando.